Música Muito boa noite para todos. Sabe que na vida a gente pode aprender de tudo. Está escrito em Perkei Avot. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todas as pessoas. E quem de nós não quer ser sábio? Estava outro dia com uma espinha que estava me machucando muito. E aí não tinha o que fazer. Por quê? Porque o dermatologista falou que quando a espinha é dentro do corpo, não tem como resolver. Às vezes, cada um pergunta para o seu dermatologista, pode estourar a espinha, não pode estourar a machucar. Mas a pessoa tem como resolver quando está fora, é muito mais fácil de tratar. Quando a espinha é interna, é muito difícil de tratar. Não tem o que fazer quase que nada aí. Como sempre, fazer desfilar para a chame para passar mais rápido e doer menos. Daqui, já que a gente quer aprender de tudo, eu acho que a gente pode aprender, para dar uma introduçãozinha para o que a gente vai falar hoje, para qualquer assunto, que quando se trata de Midot, e cada vez a gente fala sobre alguma Midá diferente em Nuxiur, quando a Midá é algo visível, às vezes é muito mais fácil de tratar. Passar um creme, e pode ser que demore uma semana, duas, três e resolve. Quando a Midá é algo íntima, interna, então nem sempre o creme tem acesso a ela. Tem que trabalhar de uma forma um pouquinho mais perseverante. Igual o exemplo que a gente recém mencionou da espinha. Então, gostaria de falar hoje com vocês sobre Bezrat Hashem, como sempre, um assunto um pouquinho mais íntimo de cada um de nós. É o seguinte, o nosso povo, o povo Yehudi, ele foi construído pelos nossos avós. Os nossos avós, eles pavimentaram uma estrada chamada Benê Israel. Essa estrada que a gente caminha por quase que seis mil anos, Europa, Ásia, África, América do Sul, América do Norte, Oceania, qualquer um dos continentes, independente, o caminho, o trilho do povo Yehudi, seja em momentos maravilhosos, no auge da Espanha, seja em momentos difíceis, Segunda Guerra Mundial, todos os momentos foram trilhados por Avraham, Yitzhak e Yaakov, o caminho. E também, obviamente, pelas suas dignas esposas, Sará, Rifka, Raheliliá. Através da gente olhar a história dos nossos avós, na Toráquia do Shá, a gente consegue perceber algo muito curioso, a gente consegue conhecer a Kadosh Baruch Hu. Olha que interessante. A gente consegue entender a que tipo de atitude a Kadosh Baruch Hu dá um sorriso, dá um abraço, dá um yahoo de felicidade, e a gente consegue perceber também que tipos de atitude a Kadosh Baruch Hu chora, fica chateado, fica um pouco vazio, de alguma forma. A gente tem quatro imaot e três avot. Dessas quatro imaot, Sará, Rifka, Raheliliá, mais uma vez, duas delas viveram num momento único. Sará viveu num momento, Rifka em outro momento, agora Raheliliá viveram no mesmo momento, nos mesmos anos, na mesma época, juntas. O plano original de Kadosh Baruch Hu, como a gente já mencionou algumas vezes, é sempre bom lembrar isso, era que Leá casasse com Esav e fosse um dos avot e uma das imaot, e Rahel, em contrapartida, que era mais jovem, casasse com o mais jovem, que era Yaakov, e fosse quatro avot e quatro imaot. Porém, já que Esav fez escolhas desagradáveis nos olhos de Hashem, ele foi rebaixado para a segunda, terceira, quarta colocação, ele caiu fora do status de avot, patriarcas. O que acontece então? Leá não havia caído fora. Leá, ela casa com Yaakov. Leá mantém-se como uma das matriarcas, porém, Esav cai fora do pódio. Agora, olha que interessante, Leá, antes de casar, falou o seguinte, o mais velho vai com o mais velho, o mais jovem com o mais jovem. Em outras palavras, Yaakov vai casar com o Rahel, que ele é o mais jovem, e ela é o mais jovem, e eu, Leá, sou a mais velha, vou casar com o Esav. Mas, por favor, Hashem, isso não pode acontecer, porque eu não quero casar com o Esav, eu sei quanto o Esav é ruim. A gente conhece a história, Rahel tinha que casar com o Yaakov. Mas, olhem que interessante, olhem o poder da Tufilá, queridos, apesar que esse não é o assunto de hoje, mas vale a pena a gente lembrar, Leá tinha que casar com quem? Com o Esav. Bisavô de Hitler, e machemou. Leá, através de suas Tufilot, virou uma das imaot, e casou com Yaakov. Fechamos os paredes. O poder da Tufilá da pessoa, quando ela é sincera. Mas, como que Leá casou com o Yaakov? Leá tinha que casar com o Esav. Ela fez Tufilá, é verdade, mas teve mais um ingrediente aqui que bombou essa ação para acontecer. Todo mundo conhece? Foi a bondade de Rahel. Rahel, na verdade, falou, olha, pera um minuto, Yaakov é meu, eu tenho que casar com ele. Teve que trabalhar alguns anos para casar com o Rahel. No momento que Rahel foi casar com o Yaakov, a gente conhece a história que ela introduziu sua irmã Leá para sua irmã Leá não ficar com vergonha. Laván, pai delas, falou o seguinte, um minuto, eu vou casar minha filha mais velha primeiro, sem avisar, mais uma vez, Yaakov, trapaceando Yaakov. Quando Rahel viu isso, ela falou, não pode ser, minha irmã vai passar uma vergonha horrível na Rupá. Ela vai chegar na Rupá, de repente, pós-culpa, Yaakov vai ver que ela vai falar, não quero, e para não passar vergonha, então Rahel ajudou que sua irmã Leá casasse com Yaakov, perdendo ela a posição de casar com Yaakov. Famosa história, Agumara conta para a gente no tratado de Megillah, na página 13b, uma frase master que vai conduzir o Shur de hoje. Pelo mérito da Tzniut, vamos traduzir como recato, que Rahel teve, qual foi o mérito? Já contamos. Nesse mérito, ela teve um rei anos e anos e anos depois, décadas depois, chamada Tzniut, que foi rei. Por que que Tzniut foi rei? Muitos anos depois, porque Rahel teve Tzniut recato. Um minutinho. Qual foi o recato de Rahel? Tzniut? Eu sempre entendi que Rahel deixou a irmã dela casar primeiro, ela foi sensível a sua irmã, talvez Agumara devia estar escrito pela sensibilidade de Rahel, ela teve um prêmio gigante mais pra frente que foi o rei Shaul que foi descendente dela. Qual foi a Tzniut de Rahel? A Torá não conta em nenhum momento pra gente que Rahel usava roupa longa ou ela não chamava atenção quando passava na rua, então a Torá aponta que foi a Tzniut de Rahel, mas peraí um minuto, a história não conta pra gente a Tzniut de Rahel, a história conta pra gente, meus queridos, o quê? Que Rahel teve sensibilidade com sua irmã pra não ficar envergonhada na hora do casamento quando o Lavan trapaceou e colocou ela na roupa em vez de colocar Rahel. Qual foi a Tzniut? Agumara também ficou com essa pergunta. Agumara fala, é verdade, mas a Tzniut falou um minuto, time out. Qual foi a Tzniut o recato de Rahel, Habibi? Agumara falou o seguinte, foi o fato que Rahel tinha combinado com Yaakov três códigos que são leis pertinentes a uma mulher Yehudiá sobre leis de Halá, leis da cozinha, leis de Nidá, leis da pureza familiar, para Yaakov saber se ele pode casar com uma mulher, se ela não sabe as leis, como que ele vai casar com ela? E leis do Shabbat. Essas três leis eram o código entre Rahel e Yaakov, porque Yaakov sabia que Lavan era um trapaceiro. Ele falou, olha, vou combinar um código, se não vier a mulher certa e não me passar os códigos, eu sei que não é você, Rahel. Mas Rahel falou, puxa vida, minha irmã Leá vai chegar lá e não vai saber o código e ela vai passar muita vergonha. Então, por não ter deixado Leá se envergonhar, ou acompanhe agora comigo, passados códigos para Leá e ela acabou casando com Yaakov e depois, posteriormente, a gente sabe que Rahel também casou. Nesse momento, a Torá fala, a Agumara fala para a gente que no mérito da Tzniut, do recato, Rahel teve Shaul. Qual que é a Tzniut? Diz Agumara, no mérito que, atenção, Rahel manteve o silêncio. Não é a Tzniut que a gente está acostumado a escutar, que ela é muito importante também, que é usar roupa de Tzniut, uma mulher, obviamente, é muito importante, mas a Maná está contando para a gente algo master. A Tzniut, aqui no caso, foi que Rahel ficou quieta. Rahel passou os sinais para Leá e não deu nenhuma pista para ninguém para com que Yaakov não desconfiasse e Leá passasse vergonha. Anos depois, continua Agumara contando para a gente, que havia um rei muito, muito, muito perverso no povo Eudi, chamado Menashe. Menashe é aquele rei que era o abacaxi do povo Eudi, azedo. Fez idolatria, agitou o povo para fazer idolatria, colocou a Vodazara dentro do Betamigdash do templo e o povo estava em apuros. Quando os avós, que já haviam falecido, obviamente, no Shamaim, viram que o povo estava em apuros, Avram, Avino, foi para Shem, ele falou para Shem, Shem, por favor, não destrói o povo por causa desse rei. Shem falou, mas por quê? Poxa vida, eu passei dez testes. A Shem olha e diz, é verdade, você passou dez testes, mas isso não é suficiente para mim, neste momento. Itzhak falou, então, para Shem, Shem, por favor, então, no meu mérito, não destrói o povo, agora na época de Menashe. Itzhak no Shamaim, depois de ter falecido, fala isso para Shem, e a Shem diz para ele, mas em qual mérito? Itzhak diz, 37 anos eu tinha no momento de aquedade de Itzhak. A Shem diz, uau, maravilhoso isso, emocionante, mas ainda não é suficiente. E aí foi andando, até que de repente passou Yaakov, a Shem falou não, veio uma senhora chamada Rahel, coincidência, óbvio, o estilo de hoje. Veio Rahel, esposa de Yaakov, e disse, olha, Akadosh Baruchu, meu marido trabalhou por mim sete anos, e no dia do casamento, maravilhoso, veio a cabeleireira em casa, eu estava me maquiando, roupa de noiva, pronta, eu fui no costureiro, maravilha, flores, menu, convidados, estava tudo pronto, eu estava pronta com meu sapato alto, branco, para entrar na roupa. A limusine encostou para me levar para a roupa, de Sirachê, para Akadosh Baruchu, só que tinha um problema, eu vi que minha irmã estava vestida, e aí eu entendi que meu pai ia enganar Yaakov, e no caso, se eu não passasse os códigos para minha irmã, Leá, ela ia passar uma vergonha na hora da roupa, então, eu fui para minha irmã e falei para ela, olha, o código é leis de comida, como a gente mencionou antes, leis de pureza familiar e leis de Shabbat. E disse Rahel para Hashem, Hashem, Akadosh Baruchu, a sua competição é Avodazara, que Minashez está fazendo agora lá embaixo, no Olamazê, mas Rahel dizendo para Akadosh Baruchu, Hashem, eu também tinha uma competição, minha irmã pegou meu posto, também é uma competição, eu abri mão do meu posto para a minha irmã, por favor, Akadosh Baruchu, abra mão dessa competição da Avodazara, não destrua o povo da mesma forma que eu abri mão da minha competição para a minha irmã. Diz o Talmud, neste momento, o que aconteceu? Traz o Passuque em Hermia, o famoso Passuque, assim disse Akadosh Baruchu, não precisa mais chorar, Rahel, e seus olhos de lágrimas, porquê? Porquê? o povo vai sair do exílio e vai voltar para a terra de Israel, onde Akadosh Baruchu não destruiu o povo, mesmo que ele estava furioso com o rei Menashe, que incitou o povo a fazer idolatria, falou, é verdade, se Rahel abriu mão da competição dela, de que era o par dela, ela abriu mão, deixou Leá casar no lugar dela, eu também, Akadosh Baruchu, Kaviahol, dizendo, tenho que abrir mão um pouquinho de uma coisa que me incomoda muito, que é a idolatria, e eu, maiúsculo dizendo, Akadosh Baruchu, não vou destruir o povo, e olhem que interessante, o esforço de Rahel foi tão grande, queridos, mas tão grande, que Leá casou primeiro, e a história não é Disney World, ou Hollywood, e Happy Ending, porquê? Acompanhem comigo, Leá teve alguns filhos depois que ela casou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, daí foi tendo, e de repente, em um momento, Rahel fala, só um minutinho, se Leá casou com Yaakov, Esav, precisa casar com alguém, Hashem, por favor, eu não, ou seja, ela fez uma Messirut, fez uma devoção tão grande, que teve um momento que ela titubeou, e imaginou, em casar ela, talvez, é seu destino, com Esav. Mas, anos depois, Yaakov, casa, trabalha, promete trabalhar mais sete anos, e antes, desse, de completar os sete anos, uma semana, logo depois de casar com Leá, ele trabalha sete anos, é enganado, casa com Leá, uma semana depois, ele casa com Rahel, mas tem que pagar no cartão de crédito, sete anos de trabalho por Rahel. Agora, olhem que interessante, ah, uft, agora Rahel casa com Yaakov, e ela vira a esposa mais querida, no question, atenção, por tempo limitado, por quê? Porque, Hamim, contam pra gente, que os avós, todos cumpriram a Torah, mas perguntam, um minuto, como assim, cumpriram a Torah? Yaakov casou com duas irmãs, é proibido casar com duas irmãs, simultaneamente? Então, nossos sábios contam pra gente, quando os avós, cumpriram toda a Torah? Quando eles estavam na terra de Israel. Então, vamos acompanhar a história agora. Yaakov está prestes a entrar na terra de Israel. Ele tem duas esposas, ele não pode entrar com duas esposas, porque os avós, cumpriram a Torah inteira na terra de Israel, e casar com duas esposas, simultaneamente, ma besir, it's forbidden, assur, proibido. O que que se faz? Bom, a primeira esposa, aquela que casou primeiro, fica, e a segunda esposa, que é aquela que veio depois, não vai poder entrar na terra de Israel. No caso, como nós conhecemos a história, que Rahel falece, logo na entrada de Israel. Muitos que foram pra Israel, visitar, foram no Kevel de Rahel. Ele fica logo, na saída de Israel, conforme o mapa da Torah em Betlehem. Olha que interessante. Rahel abriu mão. Rahel teve menos filhos. Estranho. Rahel abriu mão do seu casamento. Acabou depois casando com Yaakov. mas não durou tanto tempo. Ela morre fora da terra de Israel. Ela não tem o mérito de entrar com Yaakov e Israel, igual o Leá teve. Por quê? Porque já que ela casou, depois, então, a primeira foi até Israel, e a segunda teve que ficar fora, como a gente mencionou. Cadê o mérito de Rahel? Tanto esforço. Ela deve ganhar a champanhe com o troféu de ouro. Pergunta muito, muito difícil. E como a gente mencionou antes, que no mérito de Rahel, da Tzniut de Rahel, diz a Agmará, que saiu dela, um tratado de Miglá mais uma vez, que saiu dela Shaul. Como que é a história de Shaul? Acompanhem comigo, para a gente ver como as coisas encaixam, meus queridos. E aprendeu uma lição masteríssima daqui. Shaul, que era da tribo de Binyamin, descendente de Rahel, obviamente que muitos anos depois, ele tinha um filho chamado Yonatan. E a gente sabe que Shaul era melech, rei. E na Alahá existe uma regra. Rei, quem é o próximo sucessor do rei, se ele é capaz, obviamente que é o filho do rei e não outra pessoa qualquer. E Yonatan, filho de Shaul a melech, mais uma vez que era rei, tinha que ser o próximo rei. Mas, não foi Yonatan e foi David a melech. E a pergunta é, um minutinho, por quê? Shaul, que era o rei até o presente momento, queria matar David a melech. O filho, de Shaul a melech, que devia ser o próximo rei mais uma vez, olha que curioso, e Yonatan falou o seguinte, olha, eu vou te proteger, eu vou avisar para você, David, quando meu pai estiver chegando, vou te mandar um sinal para você poder fugir, etc e tal, e aí, nada vai acontecer com você. ele acabou protegendo David e ele deixou de ser rei e David a melech veio ser rei no lugar dele. Agora, a pergunta de um milhão é a seguinte, por que Yonatan? Como? Yonatan abriu mão dele ser o rei, próximo rei, porque, de novo, Shaul era pai de Yonatan e Yonatan é o próximo rei, ele devia ser o rei, ele protegeu David a melech, fazendo assim, David ser o próximo rei e Yonatan, filho de Shaul, perder o reinado ou não entrar no reinado, vamos chamar assim. O que ele fez? De onde surgiu essa gentileza a mais do que o normal? Nem necessária era. Na história do nosso povo, houve, na Itália, em 1550, mais ou menos, um Rav chamado Rav Menachem Azaria de Fano, na Itália, mais uma vez. Ele é mais conhecido como Remamipano. Ele faz essa pergunta, ele fala da onde veio essa amizade de Yonatan e Shaul para Yonatan abrir mão de ser um rei? A Torah nunca pede isso para ninguém, para deixar David a melech ser um rei, poupar a vida de David, para depois ele ser rei em vez de Yonatan? Da onde veio essa amizade tão grande, essa gentileza a mais do que o necessário. Diz o Remamipano o seguinte, Shaul, ele veio da tribo de Binyamin. A tribo de Binyamin é descendente de quem? Rahel. E olha que interessante. e Yonatan, que era descendente de Shaul e descendente direto de Rahel, ele tinha o mesmo atributo que sua tatatataravola atrás. Da mesma forma que Rahel teve o mérito da Tzniut, que é o silêncio. Tzniut não era o recato na roupa, que também é importante, mas era o silêncio, de ela não contar para ninguém o plano secreto dela para não prejudicar Leá. No futuro, dezenas e dezenas de anos depois, um dos descendentes dela, filho de Shaul Amel e Yonatan, fez a mesma coisa para um tal de David, que posteriormente virou famosa música David, até hoje. Para sempre ficou o legado dele. Tudo por um atributo. Qual atributo? Tzniut, o silêncio de Rahel. E Yonatan também aqui ficou em silêncio. Falou, olha, não vou contar para ninguém, só para você David, meu pai quer te matar, vou te explicar como fugir, assim você pode ser poupado. E você sendo poupado, você vai ser o próximo rei no meu lugar. Que amor, de onde veio isso? Ele deu no genes. Exame de sangue de quem? Da sua tataravó. Quem? Rahel, mais uma vez. A gente aprende daqui, meus queridos, o poder que existe na palavra Tzniut, primeiro. Tzniut, Agmará traduziu como Sh'tika, ficar quieto. E meus queridos, olhem que maravilhoso, olhem como tudo é costurado de uma forma perfeita na Torá Kudoshá. Quem que é descendente de Shaul? A gente falou Yonatan, óbvio. Mas mais para frente, quem é descendente de Shaul? Esther. Na época de Purim, Esther Amarká. Porque o povo, olhem que power, foi salvo na época de Purim, óbvio que porque a Kadosh Baruchu quis, mas o que foi orquestrado aqui embaixo? Diz a Megilat Esther para a gente que ser tinha Tzniut. Qual Tzniut? Que Tzniut? Diz a Megilat Esther O rei Hasfrauch algumas vezes perguntou, me conta, você é filha de quem? Da onde você veio? Esther, nada. O rei falou, olha, eu vou tirar os impostos de todo mundo, todo mundo vai te amar para sempre. Só me conta da onde você veio. Mordecai falou para Esther, mais uma vez, descendente de Shaul, descendente de quem? De Rahel. Não conte da onde você veio. E depois, quem conhece a história de Purim, lembra que a gente foi salvo por causa disso. Porque Hasfrauch nem sabia que Esther iria odiar. Se soubesse, o plano não teria continuidade. O plano de sucesso do povo iudeu quis dizer. Eines termoged moladeta. Da onde veio meus queridos o sucesso do povo iudeu na época de Esther? Shtika. Silence. Quiet. Não furar um segredo. Da mesma forma que veio na época de Rahel. Por isso que nós estivemos Purim e por isso que nós estamos hoje aqui agora escutando o Shur. Ou seja, a gente leva aqui dois ganhos e eu queria conversar um pouquinho sobre um e mais sobre o outro hoje. O primeiro ganho que a gente vê é o seguinte, quando se refere no caso a Tzniut, que é a midade hoje à noite, a gente vê quando que as Midot nos descendentes não aparecem do nada. Claro que não. As Midot foram plantadas em Rahel e depois brotaram gerações depois em Shaul, mais precisamente em Jonathan. Logo depois, algumas gerações de novo, aparece a mesma Midah de Shtika de silêncio de Tzniut em Ken Esther. E por isso que o povo é salvo. E quando a gente fala que as Midot não aparecem do nada, elas provêm dos pais, escutem só essa história verídica que aconteceu faz pouco tempo em Israel. Famosa? Não, mas sim verídica. Acompanhem comigo. Uma escola em Bnei Brak, Israel, obviamente, extra cautelosa com Shulchan Aruch, e separado meninos e meninas, essa história aconteceu nessa escola de Bnei Brak e o Rav da Kitá, professor da classe, falou para os alunos o seguinte, olha, se vocês, alunos, dessa Kitá X, Y, Z, três classes, estudarem bem de uma forma legal por um período de tempo combinado um dia para o parque aquático. Uau, sério? Claro, né? Prêmio, recompensa, esforço, casou um com o outro, os alunos ficaram mais anjos do que já eram. Estudaram muito bem. Aquelas classes no dia combinado entraram no ônibus para ir para o parque aquático. Chegam lá de manhã, só que o Rav falou, tem que estar todo mundo aqui na escola de manhã cedo para a gente poder rezar, ir para o parque aquático. Por quê? Porque vai ter o turno das meninas que vai à tarde. Então a gente vai no parque aquático de manhã, nós meninos, e as meninas vão à tarde. Fantástico, estava todo mundo antes da hora. Shaharit, maravilhoso, todo mundo foi para o parque, se trocou, sorridente, dia ensolarado em Israel, dois ônibus lotados indo para o parque, chegam lá de manhã, de repente eles vêm no parking lot, no estacionamento do parque aquático, outros ônibus também. Estranho. E o Rav desce para ver o que está acontecendo, ele vê algumas meninas descendo do ônibus indo para o parque aquático. Ele fala, o que aconteceu? Aí ele vai no escritório do parque aquático e pergunta, o que aconteceu? Ele fala, olha, a gente agendou com as meninas de manhã. Meninas? Com nós? Aí ele falou, o que aconteceu? perceberam que havia duas secretárias que faziam as reservas do parque, uma agendou com as meninas e outra agendou com os meninos, só que agendaram no mesmo período, se confundiram. Volta, o Rav, o ônibus. O que ele vai falar para esses meninos que estão esperando há meses esse passeio? Todo mundo vestido, óculos de natação, maiô, sunga, toalha, sol, protetor solar. O que a gente vai fazer? Voltar para a Bnei Bracagora e fazer o que com essa garotada toda? Com essa vida toda? Bom, mas não tinha o que fazer, as mulheres já estavam dentro do parque, então, com o próprio slogan diz, ladies first, já foram. Então, eles voltam para o ônibus, os dois rabarim, cada um responsável por um dos ônibus, conversa entre si e cada um fala para o outro, muito boa sorte, Terri Lee, entre no ônibus aí, use sua criatividade e have a nice life. Entraram no ônibus e cada um foi contar para a sua turma. Então, viagem de volta do parque aquático para a Bnei Bracagora, podem imaginar como foi. Alguns minutos de silêncio, chateados, o que a gente vai fazer agora? Quando vai ser a próxima vez que a gente vai poder ir? Tudo isso que a gente já pode imaginar de uma forma muito saudável que as crianças fazem, é normal. Decepção. Um menino de 13 anos num dos ônibus pega o microfone e fala para o Ravra, posso falar umas palavras? O Ravra falou, pior do que está, não fica. Pode, porque ele já vai estragar, reclamar. Ele tem direito, foi um erro. Esse menino levanta e fala o seguinte, no ônibus de volta para a escola, decepcionados, eu quero que vocês saibam que nós fizemos um mega aqui do xaxé. Todos os meninos ficaram em silêncio. O Ravra, mais ainda, o que já vem depois disso? O que ele vai falar a esse menino? A gente podia ter descido naquele parque, gritar com os funcionários, reclamar com o pessoal do escritório. A gente ficou quieto. O humor de todo mundo trocou. O Ravra ficou ensurdecido com aquelas palavras maravilhosas. Ele mudou o humor do ônibus, aquele menino de 13 anos. E ele fala o seguinte, olha, que tal a gente cantar que sortudo nós somos, que povo master que nós somos. O ônibus que estava em Txabeav virou um dia de purim, cantando. Esse Rav, quando volta e o diretor vê eles na escola, fala o que aconteceu. E ele conta isso, mas o diretor fala, e como foi no ônibus? E esse Rav do ônibus 1 conta para o diretor que aquele menino foi o menino que salvou, foi o salvador da pátria. Ele mudou o mood de todo mundo, o humor de todo mundo. Alguns minutos depois chega o segundo ônibus. E aí, o diretor da escola, que não havia ido para o parque, pergunta para o Rav do segundo ônibus e aí como foi? Os alunos, qual foi a reação deles? Ele chega e fala para o diretor da escola, para o principal da escola, o seguinte, olha, você não vai acreditar, no meio, o ônibus saiu, passou uns 10, 15 minutos, um menininho de 10 anos me pediu o microfone. Eu falei, também, pior do que está, não fica. Eu dei o microfone para ele. E esse menino de 10 anos de idade falou o seguinte, nós somos Bachorim jovens, que orgulho do chá que a gente tem, de santidade. A gente podia ter descido lá, falou, olha, a gente não está nem aí, a gente vai com as meninas, ou o que for, em vez disso, a gente não reclamou. A gente falou, olha, nós somos Kudoshima, a gente sabe que não pode, então, that's it. Sortudo, que povo master que a gente faz parte. E o ônibus inteiro começou a sorrir. Um minuto, perguntou o diretor, e quem é aquele menino de 10 anos? Um era A, o outro era B, e os dois alunos da escola de 13, 10 anos, foi constatado que eles eram irmãos. No mesmo momento, o diretor da escola liga para o pai deles e fala o seguinte, olha, me explica. E ele conta o que aconteceu. Seu filho de 13 anos revolucionou o ônibus, seu filho de 10 anos revolucionou o ônibus, me conta o que aconteceu, Habibi. O pai pensa e fala, olha, eu não sei, mas talvez seja o episódio que eu vou te contar agora. Duas semanas atrás, a gente foi com as crianças, na verdade, a gente não, minha esposa foi com as crianças fazer compras, roupas, teve que até um outlet fazer compras aqui em Israel, e as crianças não voltam, entraram no ônibus de volta, não tinham carro, então voltaram no ônibus, todo mundo cansado, experimenta roupa, e coloca roupa, e tira roupa, que criança quer ficar fazendo isso, mas precisa. então a mãe falou o seguinte, olha, se comportaram tão bem, comprem cada um um picolé, um picolé na macola, é um presentaço isso em Israel. A mãe permite, de repente as crianças vão entrar no ônibus, abriram a sacolinha para comer o picolé, a embalagem, e a mãe fala, uau, olha, esse picolé é kasher, mas não é ashgaha que a gente costuma comer, não é supervisão que a gente costuma comer. Podemos fazer o seguinte, chegando em casa, vocês podem abrir o freezer, e cada um escolher a coisa que mais gosta, um chocolate, uma bala, alguma coisa especial que tem no freezer. Nenhum deles comeu, chegou em casa, abriu o freezer, e cada um pegou alguma coisa que gosta. A mãe conta isso, chegando em casa para o pai, o pai fala, uau, eles estavam com picolé na mão, e não comeram um minutinho. Chamou a esposa, enquanto as crianças estavam se deliciando no freezer, entrou no vestiário, os dois se vestiram de roupa de shabat, foram na loja do lado, e voltaram com roupa de shabat e um bolo. E as crianças falaram, Abba, hoje não é shabat, você se confundiu? Eu sei que hoje não é shabat, mas a gente comprou um bolo especial para vocês e Eladim, para comemorar que vocês estavam com sorvete na mão, e não comeram. A ima até falou que era kasher, mas na nossa ashgaha, e vocês não comeram. Vocês são maravilhosos. E disse o pai para o diretor da escola, maybe, talvez, foi isso. É. A história se repete, literalmente, nessa história, e na história de Rahel, Shaul e Onatán, e Esther Amarca. Porque quando nós fazemos algo, a gente acha que é para hoje. Mentira. O hoje se transforma em netzach, em eternidade, como a gente provou até agora. Como a Gumará disse para a gente, só a Gumará pode contar isso. Como explicou o Remam e Pano, no mérito da Tzniut, e a gente traduziu como silêncio de Rahel, que aconteceu, saiu daí Shaul, saiu daí Yonatán, saiu Davi, Davi da Melech, saiu Davi, daí Esther Amarca. E na história, os dois irmãos no ônibus, que não é menos impressionante. O segundo legado, da história de Rahel, que eu queria me concentrar de agora, até o final do shiur, é o seguinte. A Gumará traduziu, Tzniut, como Shitika, como silêncio. Eu queria falar um pouquinho sobre o silêncio, até é engraçado falar sobre o silêncio, eu devia ficar em silêncio, mas vou tentar falar sobre o silêncio para vocês nesses minutos finais, já que é o tópico do shiur também. Sabem que no mundo existem muitas Hasidiot, Beus, Satmer, Geir, muitas. Uma das Hasidiot que era muito famosa, era chamada Rijener, era o Israel Friedman, o Rebbe de Rijener. E esse Rebbe, com essa Hasidut, tinha uma peculiaridade, muito silêncio. O Rebbe falava muito pouco. Havia até um não-yaudi, que acompanhava o Rebbe, ajudava ele em alguns tasks que ele tinha, carregava, ajudava, deslocava ele, ajudava ele a se deslocar no trem, etc. Uma vez, alguém perguntou para esse não-yaudi, como você define esse homem, que você acompanha tanto, se referindo ao Rebbe? E esse não-yaudi, falou algo bárbaro sobre o Rebbe. Falou, olha, na sexta-feira à noite, eles fazem algo chamado tish. Para quem não sabe, tish é quando é o get-together dos Hasidim, depois da janta, eles ficam juntos, e normalmente tem músicas, e o Rebbe fala algumas palavras, assim é em todas as raças de Yot. Mas, com esse Rebbe, dizendo esse não-yaudi sobre o Rebbe, olha que power, eu vejo no tish, sexta-feira à noite, uma mesa cheia de Eudim. E um deles é o mais velho, que é esse Rebbe que eu acompanho. Todo mundo fica quieto para escutar o Rebbe. Mas aqui tem uma peculiaridade, o Rebbe também fica quieto, e todo mundo fica quieto, escutando o silêncio do Rebbe de Rijinof. Porque o silêncio também conversa, meus queridos. Uma das paraxió da Toré, chamada Azino, e a Gumará fala que tem letras pretas no meio de um espaço branco. Porque o espaço branco, como a gente fala em português, são as entrelinhas, que não tem nada escrito lá. Isso também conversa com cada um de nós. o silêncio tem uma voz, sim. É. E o que silêncio tem a ver com Tzniut? Por que a Gumará fala que Rahel ficou quieta e deu Simanim para Leá? Mas a Gumará não fala assim, a Gumará fala Tzniut. Por que a Gumará não fala do jeito muito mais simples? No mérito do silêncio de Rahel, no futuro, Yonatar ficou em silêncio em prol de David, e no futuro, Esther Amalcá ficou em silêncio em prol do povo. Por que a Gumará fala Tzniut, 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 Tzniut? Fala silêncio. Por que fala Tzniut, que é recato, e a gente tem que traduzir como silêncio? Qual que é a ideia que tem por trás? Olhem que interessante. O homem tem um Yetzirara colocado dentro dele. Não é novidade isso. A gente fala no Shema Yetziru todos os dias. Cuidado, homem. Para não se desviar atrás dos seus olhos e olhar para uma mulher que não está bem vestida. E qual que é o Yetzirara da mulher? Que também tem Yetzirara. Olhem que power. Uma vez, uma Mechanehet falou o seguinte. A mulher também tem Yetzirara. O Yetzirara de ser vista, de ser notada. O homem quer olhar. Essa intuição inicial, o instinto humano, se ele não trabalhar. E a mulher quer ser olhada. Olhem que power. E aonde entra Tzniyut? Óbvio que em nenhum momento a Torá não fala que a mulher tem que andar de um saco de lixo da cabeça aos pés e o corpo dela é algo indecente e sujo. Nunca foi e nunca será a opinião da Torá em nenhum momento isso. Porque, atenção, a Torá sabe que nós não somos malachim, anjos. e a Torá, a Torá sabe o que são anjos malachim. E a Torá foi dada para seres humanos de carne e osso, de vontades. Mas, olhem que interessante. Antes de Adamarichon pecar, o corpo era uma vestimenta para Nechamah. Olhem que interessante, pessoal. Tentem imaginar o seguinte, o corpo é uma vestimenta para Nechamah. A Nechamah, a alma da pessoa, ela só tem um play, um exercício nesse mundo se tiver o corpo. Porque Nechamah não consegue colocar tu filhinho sozinha sem o corpo. A Nechamah não consegue dar um sorriso para o outro sem o corpo. A Nechamah não consegue fazer bondade sem o corpo. A Nechamah não consegue ficar sem olhar porque não deve se não for o corpo e as pálpebras fecharem os olhos ou desviarem os olhos no caso, ou não falar o que não deve ser falado ou falar o que deve ser falado. Seria mais ou menos como quando o homem vai fazer scuba diving. Ele precisa de um tubo de oxigênio. Sem o tubo de oxigênio ele não vale um centavo embaixo do mar. Quando ele volta para a superfície ele não precisa mais do tubo de oxigênio. Antes do rete de Adama e Shon, do pecado de Adama e Shon, não é nem que interessante, era claro que o corpo era nada mais nada menos que uma vestimenta para Nechamah. Igual o tubo de oxigênio para o mergulhador. Ninguém vai falar uau, olha o tubo de oxigênio. Olha o mergulhador. Olha o homem na lua. Ninguém vai falar olha o uniforme no homem da lua. É óbvio que o uniforme veio servir o homem na lua. O tubo de oxigênio veio servir o homem embaixo d'água. Depois do pecado de Adama e Shon acompanha com o bem comigo. Aconteceu uma mudança gigante. Ficou confuso, obscuro, na neblina. O que é o principal? Corpo ou a Nechamah? Nós, em especial as mulheres, porque o homem é atraído via o corpo de uma mulher, ficou na dúvida agora, depois do pecado de Adama e Shon, o que é mais importante? O corpo ou a Nechamah? A essência ou a embalagem? Por isso que animais não têm leis de Tzniyut. Animais não têm leis de Tzniyut. Animais, alguns se vestem aí na rua, mas não têm leis de Tzniyut para os animais. Por quê? Porque os animais não têm Pnimiut, não têm essência. A mulher, já que ela tem uma essência, olhem que interessante, ela tem uma essência, se ela não se vestir bem, ela acaba virando um corpo. Esquece-se da essência. Olhem que power. Se alguém quer vender margarina na rua, ele não coloca uma propaganda de margarina, ele coloca uma mulher muito mal vestida para atrair a atenção das pessoas, fazer o crime de atrair a atenção das pessoas no outdoor e associar isso com a margarina. Aí a mulher acaba virando um objeto, porque aquela mulher não tem nada dentro dela. O que interessa é o corpo, é a beleza corporal que talvez ela sim tem dela. Agora, o link interessante, a Kadosh Baruch Hu falou, depois do pecado de Damarishon, antes as pessoas não usavam roupas, depois a Shem falou, olha, é obrigatório, em especial, o homem tem algumas limitações, a mulher tem muito mais, porque ela é muito mais atreente ao homem, diferente do homem para a mulher, e a Shem falou, olha, se você não tiver um recato, vão esquecer que você tem algo interno, Pnimi, inside of you, e você vai virar um corpo móvel. lembre que dentro do corpo existe uma pessoa, isso é a ideia de Tzniut, Tzniut é o corpo ficar em silêncio, não fazer barulho, para a parte interna ser muito barulhenta. Pessoal, o link interessante, caixas cheias, pega uma caixa de fósforo, cheia, quando chacoalha, ela não faz barulho, uma caixa com um palito de fósforo faz muito barulho, com dois, dez faz muito, uma caixa com cem palitos de fósforo não faz barulho nenhum, porque quanto mais cheia é a pessoa, menos barulhenta, menos no Tzniut a pessoa é. Quando uma pessoa viaja, século XXI, se ele não posta uma foto para mil e quinhentos seguidores, sei quantos seguidores a pessoa pode ter, ele é famoso, então, a pessoa não foi para tal lugar, porque a ideia é fazer barulho, a ideia que o mundo vende para a gente hoje. E pessoal, acompanhem comigo, mesmo no mundo haridi, no mundo frumo, no mundo religioso, eu sempre costumo dizer, e falo para mim mesmo, nós somos impactados pelo que acontece no mundo, por conseguinte, mesmo no mundo religioso, as mulheres têm um mérito gigante, 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 no calor, no frio, é muito mais gostoso usar o cabelo natural, no question, inquestionável, mas a la ha é, que a mulher casada tem que usar uma peruca, mas a gente é influenciado pelo mundo, e depois vocês procuram no Rav Google, pessoal, a invenção da última geração, lace top shaito, shaito, quer dizer peruca, lace top, depois procurem no Google, o que isso quer dizer, a peruca ficou cada vez mais moderna, e ela quase que deixa de ser uma peruca, qual que é a la ha, cada um pergunte para o seu Rav, não use, pergunte para o seu Rav, mas, olhem que interessante, quanto mais show off externo tem, menos se lembra que tem algo dentro daquele corpo, óbvio que o corpo é importante para um casamento, no question, mas não é só o corpo na vida da pessoa, porque a pessoa tem corpo com 20 anos, com 40, com 60, mas com 80 já não é mais o mesmo corpo, aí deixa de ser uma pessoa, olhem que interessante quanto o silêncio ele é barulhento, pessoal, de acordo com o Allahá, ou no mundo, o casamento, 18 anos, 20 anos de idade, 25, quando cada um casa, Mabruco, muitas alegrias, barulho, banda, convidados, fotos, uau, qual que é o ápice do casamento, qual que é o ápice do casamento, Heder e Ruth, quando o marido e a esposa vão para o quarto, é o momento mais silencioso do mundo, esse é o maior momento, momento de menos barulho, na Tufila, olha em que power eu fiquei pensando, qual o momento mais master da Tufila, teto a teto com a Shem, entra na sinagoga, o Hazan, se for os faradi, está falando da Tufila alta, o pessoal está falando da Tufila alta, tem um momento que tem um silêncio total, se escuta um alfinete cair no chão, qual que é o momento do silêncio total, Amidah, que é o teto a teto com a Shem, ou seja, o silêncio muitas vezes fala muito mais alto do que o barulho, é isso mesmo, a gente às vezes esquece do que tem dentro o pessoal, outro dia, vi uma pessoa que precisava comprar algumas mesuzotes, uma casa muito, muito chique, muito, muito bonita, e ele falou para mim, Rabino, eu já tenho as caixas das mesuzó, falei, maravilha, você tem 10%, faltam os outros 90%, ele falou, como assim, o que falta? Falei, falta o pergaminho que vem dentro, falou, mas o mais importante eu tenho que a gente ver a caixa, o pergaminho, coloca qualquer coisa, falei, Rabino, não procede, óbvio que se você tem uma casa maravilhosa, por favor, coloque a caixa que você, da mesuzó que você mais ama, por que não? Mas, o pergaminho tem que ser pelo menos de tal qualidade ou mais do que a caixa, porque o pergaminho da mesuzá que é o insight, é o mais barulhento, é o silencioso, é aquele que ninguém vê, é aquilo que traz shimirá para casa, proteção para casa, é aquilo que faz a mitzvah da Torá ser seis estrelas, é isso mesmo, dentro de cada pessoa forte na academia tem um ser humano lá dentro, a gente esqueceu disso, às vezes, dentro de cada mulher muito bonita, Baruch Hashem, que fica cada vez mais bonita, tem sentimentos lá dentro, tem uma personalidade maravilhosa lá dentro, possivelmente, existe um eu dentro de cada um de nós, e sem discreção, Tzniyot é não gritar, não é só se vestir bem que é muito importante, mas uma vez é um mérito gigante se vestir bem, ainda mais no calor, mas Tzniyot é não gritar, é não usar aquela peruca que ela passa gritando por aí, é não passar com aquela roupa rouge, mesmo que seja uma saia, etc e tal, que passa gritando por aí, que é anti-Tzniyot, é isso mesmo, ter Tzniyot em tudo, uma pessoa está rezando, fazendo a midaça, ele começa a chacoalhar, balançar as mãos e chamar a atenção, ele não tem Tzniyot, porque recato, a Guimarã não traduziu Tzniyot como recato, traduziu como silêncio, traduziu como passar embaixo do radar, isso mesmo, a gente quando passa não precisa passar com rojões, tem momentos para rojões para pessoas próximas, comemora as alegrias, por que não? Mas para o povo, a gente não precisa passar com rojões, a mulher precisa ser a mulher mais maravilhosa do mundo, para o marido, e na rua ela precisa ser muito arrumada, mas normalmente em casa acaba sendo o pijama velho e na rua aquela coisa maravilhosa, e o homem também obviamente, mas a ideia que tem aqui da Tzniyot é lembrar que pós Adamrishon existe um eu dentro de um corpo. E com isso a gente termina um pensamento curto que a Guimarã fala para a gente, pessoal, devia até ficar em silêncio, mas a Guimarã conta para a gente o seguinte, no tratado de Ibrahote com isso a gente termina na página 58A que havia um Min, um Min é uma pessoa descrente, que ele queria zombar de Irafxêxit, Irafxêxit para quem estuda a Guimarã sabe que ele era cego, quanta Guimarã ele sabe, é, mas ele era cego, não me perguntem como ele sabe tanta Guimarã, isso eu não tenho resposta, mas Irafxêxit era cego, ele sabia tanta, mas tanta Guimarã, e um descrente queria cutucar, queria encher Irafxêxit, ou para os faradim Irafxêxat, tanto faz. Ele veio cutucar Irafxêxit mais uma vez, e aí ele falou, olha, o rei está passando, e tinha um rei, o pelotão do rei passando mesmo, e aí ele falou para Irafxêxit, vem ver, vem ver, mais uma vez Irafxêxit era cego, ele estava zombando de Irafxêxit, Irafxêxit não foi, ele falou, Irafxêxit, por que você não vem? Ele falou, porque eu sei que o rei não está passando agora, veio o segundo batalhão da comitiva do rei, ele falou, Irafxêxit, vem ver o rei, mais uma vez zombando, porque Irafxêxit era cego, disse a descrente para Irafxêxit, Irafxêxit não foi, uma terceira vez ele falou Irafxêxit, vem, Irafxêxit foi, ele falou, um minutinho, se você não enxerga, como você sabia que o rei não estava no primeiro pelotão, no segundo, e só estava no terceiro, você não enxerga, eu estava zombando de vocês, Irafxêxit, a Kaduj Burcu contou isso para a gente, o Passu, em Melahim, fala para a gente o seguinte, Irafxêxit, Irafxêxit não vem no tornado, Irafxêxit não vem naquele barulho gigante, Irafxêxit não vem no esh, naquele fogo, naquele Instagram bombado de pessoas, quando não é para business, a gente está falando obviamente, com aquele Facebook, está todo mundo sabendo que eu fui para Miami, que eu comprei não sei o que lá, Irafxêxit não vem no fogo, quando aparece Irafxêxit, para aquele mina, aquele descrente, quando tem silêncio, eu sou cego, mas não sou surdo, eu vi barulho, 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 eu sabia que o rei não vem, quando fica um silêncio total, todo mundo apreciando, olhando, o rei está andando, os passos dele, a mão dele, a coroa dele, eu sabia que tinha um silêncio, eu aprendi do Passu, que Melahim, e eu vi que aí vem o rei, eu fiquei pensando comigo pessoal, por que eu tomara conta isso para a gente, talvez para ensinar, que cada um de nós tem um rei dentro de cada um de si, às vezes ficar em silêncio, sem o celular, senão não adianta, ficar em silêncio, olhar para si, saber escutar o silêncio dos outros, não ser uma pessoa barulhenta, isso traz de verdade, o que o mundo chama de, the sound of silence, o som do silêncio, que Bezerat Hashem, a gente possa ter o mérito, de ver nossos filhos, com as midot que a gente implantou, como a gente falou no começo do shiur, e lembrar que Tzniyut, não é recato, Tzniyut é silêncio, assim traduz Agmará, e que a gente possa apreciar de verdade, the sound of silence, muito boa noite, uma semana maravilhosa, e silenciosa para cada um de nós.